Olá, alunos do curso de canto C.A. São José, C.A. Motujuru e C.A. Hoje nós vamos fazer um trava-língua. Eu coloquei no grupo, ou trava-língua para vocês treinarem em casa. É o trava-língua do P. Escutem. Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português, pintava portas, paredes, portais. Porém, pediu para parar porque preferiu pintar panfletos. Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder progredir. Posteriormente, partiu para Piracora. Perdoitando, prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar pinturas para pessoas pobres. Porém, pouco praticou, porque padre Paulo pediu para pintar panelas. Porém, posteriormente, pintou pratos para poder pagar promessas. Pálido, porém personalizado, preferiu partir para Portugal para pedir permissão para papai para permanecer e praticando pinturas. Preferindo, portanto, Paris. Este é um trava-língua, ok? Na hora que eu vou fazer as minhas articulações das palavras, é interessante que você perceba na hora que você vai fazer as entonações das palavras. Na música, isso é importante, porque se você enrolar muito, você vai cantar e ninguém vai entender nada, né? O que você cantou. Nossa, o que o cara cantou ali? Não sei. Não, eu vou pegar a letra. Não é essa a ideia. A ideia é que nós possamos cantar e as palavras saírem de uma forma mais nítida, para que o ouvinte possa, nossa, que letra bonita, não fique com aquela dúvida se esta ou aquela outra palavra foi o que você disse, tá? Ou o que você cantou. Então, este é um trava-língua. Coloquei no grupo aí esta letra, né? As palavras para a gente poder treinar. A ideia é que você vá fazendo esse trava-língua e ao decorrer, como você perceber que você está melhor, você vai aumentando a velocidade. A gente não faz isso com a música, a gente vai treinando um pouco mais lento, vai aumentando a velocidade para treinar. A gente vai fazer a mesma coisa com esse exercício, tá? Pedro Paulo Pereira, pinto pequeno pintor português, pintava portas, paredes, portais. Porém, pediu para parar porque preferiu pintar panfletos. Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder progredir. Então, na hora que você vê que está um pouquinho melhor na dicção, então, aumente a velocidade deste trava-línguas, ok? Então, este é o nosso exercício da semana. Um bom trava-língua para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!